Bom dia, minha gente! Olha ali o Kaleu. Quer subir no colinho da mamãe? Bom, minha gente, mais um dia por aqui. Vamos começar a montagem da cerquinha ali fora. Gente, eu não aguento segurar o Kaleu com o braço só, não. Vou agachar aqui e ele fica sentadinho na perna, ó. Vamos começar a montagem da cerquinha ali fora, né? E vou mostrar aqui pra vocês. Tenho roupa pra estender também, um pouquinho de roupa que eu coloquei pra lavar ontem. Aí ontem eu já estendi um pouco e vou estender o restante de hoje, que eu deixei uma maquinada lavando. Só que eu não tive coragem de sair ontem à noite pra estender. E aí tava muito frio, tava 9 graus. 9? 9 ou 8? 6 graus, gente. Tô sabendo muito mesmo. 6 graus. Então tava muito frio. Eu não tive coragem de sair pra fora. Falei, não. Amanhã de manhã eu estendo. Então eu vou estender agora no varal de chão pra pôr lá na frente que tá pegando sol. E daí o Wesley vai começar a montagem aqui da cerquinha. Ver se a gente consegue adiantar um pouquinho, sabe? Deixa eu compartilhar com vocês a minha fruteira com fruta. Olha que linda, gente. Ah, eu amei. Nossa, muito linda. Ei, Babi, dá um oi pro pessoal. A chuchinha saindo. A Bela já arrancou dela. O calézinho tá com sono. Tentei mostrar o conjunto do calé, não deu certo. Ele tá pingando de sono, ó. Acorda cedo, aí fica o quê? Assim. Mas ó, esse é o outro conjuntinho lá da Shein. A calça, a blusa. O que eu mostrei no vídeo anterior era branco com azul também. Só que a blusa era branquinha com dinossaurinho, né? Esse aqui é assim. Mostrei pra vocês ali, né? O conjuntinho do calé, o que ele tá vestindo. Eu vou mostrar já pra vocês os outros. Porque daqui a pouco eu usei tudo nele e não consegui vir aqui mostrar pra vocês. Chegou numa boa hora, gente. Realmente tá fazendo muito frio aqui. E, nossa, estamos usando muito, 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 né? Esses conjuntinhos. Ontem ele tava com um... Esse aqui que tem dinossaurinho, ó. E a calça é azulzinha também, tá vendo? E daí hoje ele tá com aquele todo azul, que tem as listrinhas. E realmente eu comprei, tá, gente? Não é recebido, não. É porque o calé tava precisando de roupa. Esse que ele tava usando ontem é tamanho 1. Esse que ele tá usando hoje é tamanho... É... Um ano e meio. Um ano e meio ou dois anos? Acho que é tamanho dois anos, gente. E daí eu peguei tamanhos variados. Ó, esse aqui é de um ano e meio a dois anos. Ó, é bem grandinho, tá vendo? Não é pequeno, ó. Então ele vai conseguir usar um tempo bom. Aí a calça é assim. Olha que linda essa calça. E a blusa é assim. Peludinha também, ó. Com ursinho. Eu peguei... Eu acho que todos que eu peguei é sem toca. Ah, só a jaquetinha que tem toca. Porque, gente... É conjuntinhos assim, peludinho. Dá pra ele dormir. Então... Eu falei, eu não quero com toca. Porque vai atrapalhar, sabe? Então, ó. A calça com a blusa. Olha que graça. Muito lindo. E tava compensando muito o valor lá, gente. Nossa. Aí peguei essa daqui. Essa aqui ela é flanelada por dentro. Ela é tamanho um ano e meio, gente. Ó. Assim. Olha que graça. Ó. É a jaquetinha, né? Com a calça. E é um tamanho muito bom, viu? Aquele tamanho um ano. Quando eu abri a blusa, eu falei, nossa, vai ficar a conta a blusa nele. Ficou muito bom. Então, ele vai conseguir usar esse inverno. Já esses outros aqui, vai dar pra ele usar mais, sabe? E olha que linda a jaqueta. Ele não tinha nenhum assim, gente. Eu acho muito lindo. E por dentro tá tipo flaneladinho assim, ó. É quentinho também. A jaquetinha é grossinha. Achei lindo. E pra finalizar, essa aqui foi a primeira que chegou. Aí os conjuntinhos chegaram, agora é recente. Peguei essa jaquetinha aqui, que ela é um corta-vento. Tá vendo? Tecidinha assim por fora. E dentro ela é toda assim. Essa aqui é a única que tem capuz. As outras eu peguei tudo sem capuz. Me arrependo, gente. Essa aqui eu peguei tamanho um ano e meio a dois anos. Só que eu achei pequena. Já provei nele. Eu devia ter pego tamanho três. Mas ele vai conseguir usar esse inverno normal. Eu achei a forma dela pequena, sabe? Porque ela é praticamente do mesmo tamanho daquele dali. Mas ele vai conseguir usar agora no inverno tranquilamente. E olha como ela é por dentro. Deixa eu abrir pra vocês verem, ó. Então eu queria algo assim, quente. Que não precisasse entuchar ele de roupa. Porque ele detesta muita roupa, né? Imagina, a criança toda doida pra brincar. Até a gente não gosta de muita roupa, né? Então, daí peguei essas roupinhas, gente. E é o que ele vai passar o inverno. Inclusive, vou até pôr roupa dele lavar hoje. Pra, né, dar uma aliviada no cestinho. Porque tá cheio de roupinha dele. E daí, uma meia. Pra mim, ou pro Wesley, ó. Dessas assim, peludinhas, tá vendo? Achei menorzinha. A gente até comprou uma aqui na loja 12. Que a gente fala. Só que ela fica saindo do pé. Daí eu peguei essa aqui menorzinha. Daí veio junto com a blusa. E é isso, gente. As roupinhas que eu peguei lá pro Calé. Eu realmente comprado mesmo. Porque vale a pena demais. A diferença é gritante. Gritante. Das peças de lá pra cá, sabe? Essa calça aqui, ela não é tão quente igual as outras, ó. Ela é só um tecidinho assim. As outras são de veludinho mesmo, né? Mas compensou muito. Muito mesmo. Mas mesmo pagando a taxa que eu fui taxada na alfândega, ainda valeu a pena. Se eu tiver a chance, eu provavelmente break free. Eu poderia ter meus braços e eu poderia deixar ser. Eu poderia fazer o que eu quero. Mas é só um alfândega, alfândega. Eu às vezes sinto que eu não posso ir. Eu estou bebendo a cerveja do meu café. Eu quero fazer o que eu quero. É só um alfândega, alfândega. Eu tento chegar. Mas eu sei que vai levar um tempo. So what, I wanna hang with my friends. So what, I wanna go out again. So what, I wanna write you a song. It's not my fault that you can't sing alone. I try to keep it cool anyways. I try to stay away from mistakes. I'm making my way and I'm good on my own. Skipping the show cause it's all that I know. You can go like. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. I guess it's been a while since I was told last. I can be like this and I can be like that. I guess my time's run out. It's just confusion, confusion, yeah. Have you ever felt like you was on display Every word you said just had to be explained I guess my time's run out It's just confusion Confusion Tried to come But I know it's gonna take a while So what, I wanna hang with my friends So what, I wanna go out again So what, I wanna write you a song It's not my fault that you can't sing alone I try to keep it cool anyway I try to stay away from this state I'm making my way and I'm good all my heart Olha o que eu fiz, gente Joguei uma aguinha aqui Porque a hora que a gente começar a mexer aqui Calhãozinho vai querer sair, né? Ele tá dormindo agora Então, deixei tudo limpinho Tá terminando de secar, ó Tá molhada ainda Aqui tá a parte da cerquinha E é isso Aí essa escadinha eu vou tirar ela daqui, né? Já tinha comentado com vocês E vocês me deram bastante dicas de não fechar, né? O botijão Daí estamos analisando É que realmente eu preciso de uma multiuso Pra guardar meus rodos, sabe? O banheiro das meninas tá aqui, lavei e tá escorrendo É... Eu preciso realmente de um lugar pra guardar os meus rodos Porque, igual eu falei, fica ali no... Na casa de ferramenta E, gente, é muito difícil Eu fui pegar o varal de chão ali Tive que tirar um monte de coisa Pra alcançar o varal de chão Então, eu preciso de um lugar pra guardar as coisas de lavanderia mesmo, sabe? Então, estou analisando Ver o que é que eu vou fazer Se às vezes eu coloco um aqui mesmo Eu não queria por aqui perto da porta, sabe? Porque daí ele vai ter que ficar pra cada janela Então ele vai ter que ficar nessa região aqui Ai, não sei ainda Estamos vendo certinho Mas valeu pela dica, gente Do botijão ali Realmente eu não sabia Eu vi eles fechadinhos nas casinhas de gás Mas realmente ele tem um respirador, né? Aí pensamos em, às vezes Deixar sem pôr a parte de trás No rumo do botijão Mas eu acredito que ali Eu vou fazer a gambiarinha que eu falei pra vocês, né? De fazer um fechadinho assim Daí a lateral vai ficar aberto E em cima eu vou instalar a secadora Vai ficar longe, no caso, né? E a secadora não tem problema Porque ela não, né? Não é perigosa Aí, no caso, fecharia aqui, ó Rente com o tanque E fecharia só a frente Aí essa lateral ficaria aberta Pra ter o respiro E aqui em cima A secadora Porque ela só fica morninha Não tem perigo, sabe? E dessa escadinha eu vou tirar ela daqui E aqui, no caso, deixaria uma multiuso Pra usar Ou daria pra pôr até ali, né? No lugar da escadinha Mas pra lá um pouquinho Também daria Mas enfim Ó, o piso já tá secando Tá ventando bastante hoje Eu estendi aqui a roupa de cama Lá na frente, ó Tá o varal de chão Tem um aqui Tem outro lá do lado do carro Também secando no solzinho Gente, ó Entrei pra dentro A gente ia mexer na cerquinha ali Mas começou a esfriar muito E o Calhãozinho tá Acho que ele tá num salto, né amor? Ele tá muito enjoadinho Ele tá enjoadinho Aí ele começou a dormir Daí queria eu Enfim Daí eu entrei pra dentro Fui ajeitar as coisas O Calhãozinho já acordou da soneca Aí mozão Terminou de pôr a louça Na lava-louça Que eu tinha colocado Enquanto tava ajeitando o almoço Aí lavou as coisas grandes, ó E daí já tá aqui secando A lava-louça trabalhando Vou limpar o fogão Olha a situação desse fogão Misericórdia Aí Aqui o cesto tá aqui, ó Tem jeans Pra lavar Daí eu trouxe pra cá Pra não ficar lá fora Vou pôr ali no banheiro de volta E daí amanhã eu vou levar Pra lavar os jeans A gente vai instalar a secadora também Olha ali o Calhão, gente Com o boot Ele pediu pra pôr a botinha dele Vocês acreditam? Ai, que fofura Ele tava com essa sandália aqui, ó Lá da Maguilu, né? Aí ele pediu pra pôr Pediu pra pôr o O tenizinho, ó Aí a gente tá ajeitando as coisas Que a gente vai na feira do construtor Já tinha até comentado com vocês Que a feira do construtor É uma feira que tem com tudo Pra construção Reforma Eu até compartilhei já com vocês Esse tempo atrás, né? Que tem também piscina Banheira Porta Gente, de tudo E daí a arquiteta Ela vai também E a gente vai se encontrar lá Eu tava separando aqui As roupinhas do Calhão, né? A roupinha pra ele ir Então Vou levar ele Com A corta-vento A peludona E com essa blusa Com essa calça aqui, ó Que combina, tá vendo? Tá vendo, ó E daí Vou pôr uma meia calça Dessas assim, ó Por baixo da calça, né? Porque essa calça Ela não é bem quentinha Então eu vou pôr uma meia calça Pra ficar bem quentinha A roupinha do Calhão E um bodyzinho Ó, gente Então Vai ser com Vou pôr a meia calça, né? Por baixo da calça A corta-vento Que daí tem capuz Se tiver vento Se tiver vento Essas coisas, né? Já põe E a calça, ó Que combina também Daí eu vou pôr um bodyzinho Por baixo Ou Eu ponho a blusa Do conjunto por baixo Não, é um bodyzinho Vai ficar muito quente Então é isso, gente Daí eu vou levar A mochilinha também Eu levo um cobertor Se precisar Deixo no carro também Enfim E daí eu vou pôr o bootzinho Que é a botinha Que ele tá E a meia calça Que eu lavei Nossa, gente Ela é muito macia Devia ter comprado mais Comprei lá no Paraguai Me arrependi de não ter Comprado mais, sabe? Porque ela é bem quentinha E é isso O lookzinho do neném Olha os gatões Da minha casa Olha os nossos looks Sim, o Caléo Tá no estilo Que soli Aham Aprendeu falar banana agora Só que não fala com B ainda Fala nanana É Né, Caléo? É Nós estamos faltando Na fruta, pessoal Esse é o bolo Que a mamãe fez Esse não pode mexer, né? Tamo lá Como é que é o nome Na feira do construtor? É Que geralmente tem preços Muito bons, né? Ah, é Muita coisa barata Olha o baló aqui Dona Ju Toda estilosa Olha a tem Calhãozinho também É, calhãozinho, gente Calça xadrez Mó retrô Ele tá com meia calça por baixo Anga longa aqui O musa Aham Pra ficar bem quentinho, né, filho? Torquinha que a mamãe fez Só que lá dentro não é frio, né? É É mais a saída mesmo do carro, né? Os tocos estão Estão aqui Você enxuxa, me arrancaram tudo Aham Ah, e tão no ar condicionado as bonecas ainda É, o gente Pra não passar frio Tá fazendo muito frio Nossa, essa noite foi ligado o nosso Do nosso quarto A gente deixou o da sala ligado Porque quando a gente foi dormir a gente tava 6 graus, né amor? E daí elas tremem Tremem assim fora do normal Mesmo se você põe a roupinha Porque, né, imagina Aí a gente deixa ligado pra elas Que, né, coitadinhas Sim Ela fica aqui, o ar condicionado tá ligado ali, ó E daí o ar quente vem direto aqui nelas E como elas ficam juntas, né? Aí de noite eu ponho um paninho aqui em cima pra cortar mais É, fica mais aconchegante Fala pro pessoal que nós vamos passear Quer levar uma maçã? Então leva Hum Vou levar uma maçã e dá pro pessoal E essa chupeta aí, dá chupeta pro pai? Dá pepê pro papai Dá pro pai Isso, obrigado Aí, ó Tá muito grandão já pra chupar chupeta Então bora? Bora Chegamos, galera Acabei de falar pra vocês Falei, eu achei que ia tá mais friozinho, sabe? Mas não tá não Graças a Deus, tá bem gostosinho Ó, meus meninos E aí, meu povo? Ai, gente, que delícia O Calézinho de toquinha Bootsinho Mozão colocou uma touca também Eu, né? Não tinha nem como apanhar O cabelo não tá seco Wesley e o dilema da chupeta com o Calé A arquiteta nossa já tá aqui Ela veio também, né? Porque ela sempre vem Aí tá esperando nós Conseguimos uma vaga aqui dentro Já estacionamos ali, né? E agora aqui, ó É a entrada principal Daí passo por esse túnel de luz Olha que bonitinho o túnel de luz E aqui é a entrada A gente veio da outra vez que teve Até acho que eu compartilhei aqui no canal Ou foi no Instagram, não sei Olha ali o túnel de luz Que bonitinho É legal pra tirar foto, ó E aqui é a entrada E faz uma credencial Pra Entrar Entramos, galera Fizemos ali as credenciais, ó Minha e do mozão Tem que fazer, né? E daí, ó Aqui tem de tudo, gente É placa solar Consórcio Ar-condicionado Tudo, tudo, tudo mesmo Real, oficial Ó Aí a Amanda e a esposa dela Tá aqui A arquiteta e o esposo dela, né? Olha que legal aqui Que lindo Cheio de prantinhas Gente, tem muita opção Muita coisa diferenciada mesmo Nossa Ó Vamos ver pisos Olha que lindo Gente, olha esse aqui É o branco prime É tipo esse que eu quero Na bancada da cozinha Tem uns leve brilhos Vocês conseguem ver, ó Dá pra vocês verem na câmera Mas é tipo isso Olha os brilhos que tem Eu quero um branco branco Assim na Na pia da cozinha Olha que lindo Aí tem um quarto também, ó Ó Tem um quarto aceso ali também Tipos 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 Gente, olha esse sofá que tem aqui, que lindo, aí tem esse orgânico assim, ó, nossa, um conforto, o Kalelzinho vai andar um pouco, tirou a toca, aqui dentro tá bem calorzinho, tá bem quentinho, sabe? Namorando a piscininha aqui, galera, o Kalel, eu vou pro ir no chão, olha aí, vai lá, dá um tibum lá pra mim ver como é, vai lá. Um sofá cama, ela vai montar pra gente ver, ó, ele fica assim montado, ó, vamos ver, ela fica bem facinho, vai assim, ó, ai, ele dobra, ai, que legal, aí é tipo assim, aham, e pronto. Olha aqui, gente, nossa, o box vai ser assim, ó, só que vai ser até o teto, no caso, né, a gente tá num stand aqui que tem, ó, olha que legal, Amanda, dá um reloj pro meu vlog, Amanda. Ai, gente, aqui é a sessão de banheiros, tem portas aqui também, ó, nossa, aqui a gente fica doidinha, muita coisa, meu Deus. Aham. Então, é, gente, a Ju pirando na nova cozinha dela, é exatamente essa cozinha que ela quer. Olha isso aqui, arquiteto que lute, né? Gente, olha essa dispensa aqui, que puxa e pega, ó. Olha a abertura daquelas portas, a Ju vai pirando daquelas portas ali, ó. Nossa, verdade. Olha aí, a Ju, resolveu todos os problemas. O problema dos baixinhos, eu já ouviu? Ah, sim. Olha essa cristaleira aqui, amor. Só que essa chalã não dá pra levar embora. Olha que bonito. Ai, que lindo. Dá. É a lava-louça. Nossa, e essa é grande, hein? Aproveita que tá com 40% de desconto. Gente, ó, aqui já veio o X, o Wesley comeu, a Amanda comeu. O marido dela pegou um X agora também, tá vindo ali com outra coca, a terceira coca já. Você tá pedindo? É. Aí pegar uma batatinha aqui, ó. E é isso, gente. Calé, o Zizaki, e a bebê. Beguiça. Que soninho. E bora. E bora. E aí E aí E aí E aí